Bem-vindo ao canal Fizikei. Eu sou o professor Tales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2016, mas se você não conhece a questão ainda, dá um pauso no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. A questão está falando de um tratamento em que nanopartículas magnéticas serão fagocitadas pelas células tumorais e daí um campo magnético alternado, o fato dele ser alternado é muito importante, vai promover a agitação dessas partículas magnéticas, produzindo então um aquecimento e a morte dessa célula tumoral. E o enunciado quer saber por que ocorre esse aumento de temperatura, qual é a melhor explicação para esse aumento de temperatura da célula. Bom, primeiro eu vou fazer um esqueminha para você entender visualmente o que está acontecendo. Acompanha comigo. Bom, aqui eu representei a célula tumoral e a nanopartícula magnética. Perceba que por ser magnética, isso indica que ela tem dois polos, o polo norte magnético e o polo sul magnético, assim como qualquer imã, uma bússula, etc. A fagocitose é quando a célula engloba, como se ela fosse comer essa nanopartícula e a nanopartícula vai ficar dentro da célula. Então vai ficar mais ou menos assim, ela encolhiu a nanopartícula e por isso agora ela está aqui dentro da célula. Bom, e aí? O que um campo magnético externo é capaz de produzir ao chegar nessa célula tumoral que tem a nanopartícula dentro dela? Aí a gente tem que lembrar de força magnética. Todo imã, todo polo magnético, norte ou sul, na presença de um campo magnético, recebe a chamada força magnética. Assim como um campo gravitacional exerce uma força gravitacional e um campo elétrico exerce uma força elétrica, um campo magnético para um imã exerce uma força magnética. E a lógica é mais ou menos assim, se a gente coloca nessa região um campo magnético para cima, então vamos supor que eu vim aqui, está aqui um campo magnético para cima. Não importa como que eu produzi esse campo magnético, a questão não deixa isso claro, ele só fala que é um campo magnético externo. Então alguém de fora, através de uma bobina ou de um imã gigante, não dá para saber ao certo, mas a gente tem esse campo magnético aqui, representado pela letra B. Então se o campo magnético está para cima, neste momento, para a nanopartícula, o polo norte vai receber uma força magnética também para cima, na mesma direção e sentido do campo, enquanto que o polo sul acaba recebendo uma força no sentido contrário. Então o polo sul vai receber uma força para baixo, também uma força magnética, só que contrário ao campo magnético, no sentido contrário do campo magnético. Fazendo uma analogia com a eletricidade, o polo norte seria um análogo da carga positiva. A carga positiva, num campo elétrico, recebe força no mesmo sentido do campo. E o polo sul seria um análogo da carga negativa, recebendo uma força no sentido contrário do campo. E você percebe que essas duas forças são praticamente iguais, que a intensidade do campo é a mesma, eles estão ali na mesma região. Porém, o fato de uma ser para cima e a outra para baixo, isso produz um torque resultante. Ou seja, essa partícula acaba rotacionando, aqui no meu exemplo, no sentido horário. O torque é quando você tem forças que não estão alinhadas, produzindo essa rotação. Pô, legal, bacana, só que isso tende a se alinhar, isso tende a chegar num equilíbrio. Essa partícula iria rotacionar só uns 90 graus, mais ou menos, balançar um pouquinho, talvez, e ficar parada na direção do campo magnético. Não é isso que a gente quer. Eu quero agitar essa nanopartícula, eu quero produzir ali uma vibração intensa. Então, qual que é a lógica? Eu coloco um campo magnético para cima e depois eu boto esse campo magnético para baixo. Na hora que eu inverter o sentido do campo magnético, vou trocar aqui a setinha de lugar, colocando agora um campo magnético para baixo, a gente troca o sentido das forças, ou seja, o campo, o polo norte da nanopartícula recebe força para baixo e o polo soa agora vai receber força para cima, produzindo um torque no sentido contrário, girando a nanopartícula no sentido contrário. Ou se ela já tiver completado o alinhamento, passado um pouquinho do alinhamento, pode ser que esse torque acabe continuando a rotação no mesmo sentido. E ela pode acabar fazendo vários giros muito, muito rápidos no mesmo sentido, ou ela vai ficar balançando no sentido horário, no sentido anti-horário, não importa exatamente como que isso acontece. O que importa é que ela não vai parar de girar. Se eu ficar trocando o campo de sentido, ela vai estar sempre, sempre, sempre ganhando essa energia de rotação. E isso produz naturalmente um aquecimento. Lembra que temperatura tem a ver com o grau de agitação das partículas? Então, se eu pego várias nanopartículas e começo a girar elas para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, isso naturalmente produz calor, produz aquecimento, eleva a temperatura naquela região, o que acaba produzindo a morte das células. É algo muito parecido do que acontece dentro de um micro-ondas. Um micro-ondas faz exatamente isso, mas ao invés de usar nanopartículas magnéticas, ele usa a própria molécula de água, que é uma molécula polar, e faz a mesma coisa quando submetida a um campo elétrico. Então, dentro do micro-ondas, você produz uma onda eletromagnética em que o campo elétrico alternado vai ficar balançando, vai ficar rotacionando as moléculas de água. Nesse procedimento terapêutico, a lógica é bem parecida, mas você coloca nanopartículas magnéticas e fica oscilando o campo magnético. Beleza, agora vamos para as alternativas e procurar nossa resposta final. Letra A, o campo magnético gerado pela oscilação das partículas é absorvido pelo tumor. Ele inverteu a ordem, né? O campo magnético gerado pela oscilação das partículas não é o contrário. A oscilação das nanopartículas, que é gerado pela presença do campo magnético, acaba fornecendo calor que é absorvido pelo tumor. Então, a letra A trocou muito a ordem dos acontecimentos. Letra B, um campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. Perfeito, até aqui o nosso gabarito. É exatamente essa a lógica do nosso problema. Aí ele falou da questão do atrito, porque se a nanopartícula começa a girar, ela começa a colidir com tudo que está ao seu redor, e isso nada mais é do que o atrito, né? As coisas vão bater umas nas outras. Só vamos ler as outras alternativas para ter certeza que elas estão erradas. Letra C, as nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor. Não, suas células, a princípio, não são magnéticas, né? Então, uma coisa magnética só interage com outra coisa que também é magnética. Letra D, o campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas que o transferem às células do corpo. Ele pulou umas etapas aí, né? O campo magnético alternado fornece calor? Não, ele fornece uma força que vai girar as nanopartículas, e essa agitação é o que fornece calor. Então, como ele comeu umas etapas, também não é a letra D. E letra E, as nanopartículas são aceleradas em um único sentido, em razão da interação com o campo magnético, fazendo-as colidir com as células e transferir calor. Bom, aqui está quase certo, mas ele falou que são aceleradas em um único sentido. Como que pode isso se o campo magnético é alternado, né? Então, elas aceleram para um sentido, depois aceleram para o outro sentido, e assim vai, fazendo a rotação de vai e vem o tempo todo. Então, o erro está na parte de um único sentido, ok? Letra E também não pode ser nosso gabarito. Então, fechou. A mais correta, com certeza, é a letra B de bola. E aí, gostou desse vídeo? Gostou dessa resolução? Então, deixa o like, comenta a sua dúvida se tiver, compartilha esse vídeo. Me siga também nas redes sociais para mais dicas e resumos de física. E se você quiser aulas comigo, se você gostou dessa minha resolução, desse meu estilo, quiser um curso completo de física para o Enem, te convido a acessar o meu site, que está aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.